Sim, na minha opinião, o Galaxy S21 FE pode ser custo-benefício maior do que iPhones em câmeras, tá? Ele tem um conjunto com três câmeras e essas câmeras não é pouca coisa. Esse aqui é o meu aplicativo de câmera. Aqui eu tenho muitas opções, como modo retrato e outras coisas que eu posso estar colocando aqui na opção mais, como panorâmica, opções de colocar fotos modo Pro, modo noturno e por aí vai. Então a gente tem muitas opções e eu acho que essas câmeras valem mais a pena. Por quê? Você encontra o Galaxy S21 FE por R$2.100. Ele tem câmeras melhores do que a iPhone 11, que custa aí R$3.000, R$2.900 e bate de frente com o iPhone 12. Fica com as imagens aí, ó. A câmera padrão dele é de 12 megapixels com sensor da Samsung. Olha só a resolução dessa câmera. É uma qualidade incrível, como se você já tivesse editado a sua foto, tá? E ele tem lente grande-angular mais macro de 13 megapixels com uma qualidade também surreal. Assim como vocês estão vendo, pra tirar uma foto aí com mais detalhes, né? Uma foto maior no ambiente inteiro. Tem a lente telephoto mais retrato também de 8 megapixels. E a gente tem a de selfie de 32 megapixels com um dos melhores sensores, que é o sensor da Sony. Fala a verdade. Essas qualidades estão surreais. Essa daqui sou eu normalmente. Como você já tá acostumado a me ver. E essa daqui sou eu, através do meu Galaxy S21 FE. E aí, o que você acha dessa qualidade de imagem? Eu acho que tá incrível demais. Inclusive, você só vai encontrar com o menor preço com o link aí na descrição. E pra te ajudar a garantir mesmo esse celular, sair desse vídeo com um celular novo, com o link na descrição, você consegue parcelar o seu celular em até 10 vezes sem juros. Então vai compensar demais. Fala a verdade. Essas câmeras estão incríveis. Sem contar que aqui eu tenho bastante iluminação. Se você tiver uma iluminação, você consegue uma qualidade de imagem melhor ainda. Se você não tiver, não tem luzes, não tem não sei o que, luz do sol todo mundo tem. Vai lá no sol, na garagem, aonde você estiver aí. E tira foto com qualidade alta. Porque o S21 FE, vídeo e foto, ele vai ser incrível. E se você quer uma vida aí, eu quero postar stories, quero ter uma vida ativa em redes sociais. Melhor opção. Até porque, se você comprar um iPhone aí pra você tirar fotos, postar stories, vídeos aí no Instagram, eles não vão ter bateria tão grande como o S21 FE vai ter aí pra você fazer suas fotos, seu vídeo. Porque ele tem uma bateria de 4.500 mAh. Então é ideal pra redes sociais, pra você mexer demais, tá sempre conectado, tá? Então ele é um smartphone que vai ser incrível pra você. Deixem nos comentários se você teria um desse. E o link tá aí na descrição. E deixem nos comentários qual que é o celular que você usa pra tirar fotos e gravar vídeos. E essa daqui sou eu através da minha câmera de selfie do meu Galaxy S21 FE. Fala a verdade. Qualidade incrível, não altera a cor da imagem que ela tá sendo filmada, tá? Então tá bem legal. Eu acho que vale a pena você investir nele em 2023. E se inscreva no canal. E aí E aí Obrigado.